Capítulo 16, Prameia, as divas dominadas por Maia. Depois de ouvir as inscrições iluminantes sobre Diva Tatma da Dassa Mula, Vradianata voltou para casa, deitado em sua cama, sem conseguir dormir. Ele começou a refletir profundamente. Agora já tenho a resposta para a pergunta, quem eu sou? Posso entender que sou um simples átomo da luz da refugência, na refugência dos raios do sol espiritual, Shikrishna. Ainda que seja um átomo por natureza, tenho meu próprio valor inerente, propósito, conhecimento e uma gota de beaventurança espiritual, Bindu Tidakta Ananda. Minha Svarupa é uma partícula espiritual, Titkana. Embora esta forma seja atômica, ela é uma forma humana, semelhante a esse Krishna. No momento, eu não posso ver essa forma. E este é o meu infortúnio. Somente uma alma extremamente afortunada pode realizar isso. É importante que eu entenda claramente que estou sofrendo nessa condição desafortunada. Amanhã irei querer sobre isso a Shikuru Diva. Pensando assim, ele finalmente caiu no sono por volta da meia-noite. Antes de amanhecer, sonhou que havia deixado sua família e aceitado as vestes do Ashinawa. Na manhã seguinte, enquanto estava sentado na varanda, alguns estudantes se aproximaram dele. Oferecendo seus respeitos, eles disseram. Por um longo tempo, você tem nos ensinado muito belamente. E, sob sua guia, temos aprendido muitos assuntos materiais, profundos, pertinentes de Nyaya. Esperamos que você nos instrua sobre Nyaya Kushu Manjali. Com grande humildade, Vrajanata replicou. Meus queridos irmãos, sou incapaz de ensinar algo mais a vocês. Porque não posso fixar minha mente em ensinar. Decidi seguir um outro caminho. Diante dessas circunstâncias, sugiro que vocês estudem sobre a guia de outros professores. Quando os estudantes ouviram isso, ficaram infelizes. Mas, uma vez que não havia nada que eles pudessem fazer, gradualmente eles deixaram o local um a um. Nesse momento, Shichaturbuja Misha Kataka foi até a casa para apresentar uma proposta de casamento para a avó paterna de Vrajanata. Ele disse, Ouvindo essa proposta, a avó de Vrajanata ficou muito contente. Mas, Vrajanata sentiu insatisfação em seu coração. Ai de mim, ele pensou. Minha avó está arranjando meu casamento enquanto estou planejando deixar minha família ir ao mundo. Como posso ficar satisfeito ao discutir casamento neste momento? Mais tarde, em sua casa, houve uma intensa discussão relacionada ao casamento. De um lado, estavam a mãe de Vrajanata, a avó e outras senhoras mais velhas. Enquanto que do outro, Vrajanata estava completamente sozinho. As senhoras insistiram de várias maneiras que Vrajanata deveria casar-se, mas ele não concordou. A discussão continuou por todo o dia. Ao entardecer, começou a chover fortemente e continuou por toda a noite. Assim, Vrajanata não pôde ir para Mayapur. No dia seguinte, por causa da agitação dos argumentos sobre o casamento, ele não pôde nem mesmo comer sua refeição tranquilamente. A noite foi para a cabana de Babadi e a noite foi para a cabana de Babadi. Ele prestou reverência e sentou-se próximo a Babadi que disse, Contem a noite choveu intensamente, provavelmente você não pôde vir por isso. Fico muito feliz ao vê-lo hoje. Vrajanata disse, Babadi, estou diante de um problema, o qual desejarei lhe contar depois. Por favor, primeiro explique-me se a diva é uma entidade espiritual pura, como ela ficou em Maranada nesse mundo material. Babadi sorriu e disse, Svarupa Thayir Hinam Nijasuka Param Krishna Mimukam Haremaya Dadyam Gunanigada Jalai Kalayati Tata Stolai Lingayid Vivida Varanai Klesha Nirakair A diva, por sua natureza original, é uma serva eterna de Krishna. Seu Svarupa Dharma é o serviço de si Krishna. A energia ilusória maia de Bhagavan punem aquelas divas que estão desprovidas dessa Svarupa Dharma. Essas divas estão desviadas de Krishna e estão preocupadas com sua própria felicidade. Atadas por maia, com os laços dos três modos da natureza material, Sattva-Giraja e Thama, suas varupas ficam encobertas com os três corpos grosseiros e sutil, lançados na escravidão miserável do karma. As divas repetidamente, por isso, experimentam felicidade e aflições no céu e no inferno. Inumeráveis divas surgem de Sri Baladeva Prabhu para servir Vrindavana Vihari Sri Krishna, com seus associados eternos em Goloka Vrindavana. E outras surgem de Sri Shankashana para servir ao senhor de Vaikuntha, Sri Narayana no céu espiritual. Estas divas sempre permanecem fixas em uma posição constitucional, saboreando raça eternamente e ocupadas no serviço ao senhor adorável e sempre permanecem fixas em sua posição constitucional. Elas sempre se esforçam em satisfazer Bhagavan e estão sempre atentas a eles. Por terem alcançado a força de Chichakthi, elas são sempre fortes e não têm nenhuma conexão com a energia ilusória chamada Maya. Elas não sabem... não têm nenhuma conexão com a energia material. Na verdade, elas não sabem se há uma energia ilusória chamada Maya ou não. Uma vez que elas residem no mundo espiritual, Maya está muito distante delas e não as influenciam em absoluto. Sempre absortas na bem-aventurança de servir o seu senhor adorável, elas são eternamente liberadas e estão livres de felicidade e aflições materiais. Suas vidas são somente amor e nem mesmo são conscientes da miséria, da morte e do medo. Há também inumeráveis divas atômicas conscientes que emanam como raio do olhar de Karanadakshay Mahavishnu sobre sua Maya Shakti. Desde que essas divas estão situadas próximas à Maya, elas percebem suas atividades maravilhosas. Embora elas tenham todas as qualidades das divas que já foram descritas, por causa de sua natureza diminuta e marginal, algumas vezes elas olham para o mundo espiritual e outras vezes para o mundo material. Nessa condição marginal, a diva é muito fraca, por ainda não ter alcançado a força espiritual e a misericórdia do objeto de sua adoração, cheiva vasto. Entre essas divas ilimitadas, as que desejam desfrutar de Maya tornam-se absortas em gratificação sensual mundana e entram no estado de Nitya Bhada. Por outro lado, as divas que executam Chit Anusilana, a Bhagavan, recebem a Shakti espiritual, Chit Bala, por sua misericórdia e entram no mundo espiritual. Baba, o nosso grande infortúnio é que esquecemos nosso serviço à Krishna e ficamos aprisionados nas garras de Maya somente porque nos esquecemos de nossa posição constitucional e estamos todos nessa condição lamentável. Bradianata perguntou, Prabhu, entendo que essa posição marginal está situada em Tatastasvabhava, ou margem do mundo espiritual e material. Por que é que algumas divas vão dali para o mundo material e outras vão para o mundo espiritual? Babadi respondeu, as qualidades de Krishna estão presentes nas divas, mas em uma quantidade diminuta. Krishna é supremamente independente, portanto, o desejo de ser independente encontra-se eternamente presente também nas divas. Quando as divas utilizam sua independência corretamente, ela mantém sua inclinação por Krishna, mas quando ela abusa de tal independência, torna-se Vimuka, Vimuka, indiferente a ele. E é justamente essa diferença que dá origem aos desejos no coração da diva para desfrutar de Maya. Por causa do desejo de desfrutar de Maya, elas desenvolvem o falso ego, com o qual podem desfrutar a gratificação dos sentidos materiais. Assim, sua pureza e natureza atômica é encoberta pelos cinco tipos de ignorância. Dhamma, não saber nada sobre a alma espiritual. Moha, ilusão da concepção corpórea de vida. Mahamoha, a loucura pelo desfruto material. Tamishra, esquecimento da posição constitucional devido à ira ou inveja. Yandan Tamishra, considerar a morte como fim. Nossa liberação ou subjugação simplesmente depende de utilizarmos nossa diminuta independência apropriadamente ou de maneira incorreta. Vradianata perguntou, Krishna é Karunamaya, pleno de misericórdia. Assim, por que ele fez a diva tão fraca que pode ser tornada condicionada por Maya? Babaji respondeu, é verdade que Krishna é Karunamaya, repleto de misericórdia. Todavia, também é Lilamaya, imundado com o desejo de realizar passatempos. Desejando realizar vários passatempos em diferentes situações, Krishna fez as divas elegíveis para todas as condições do estado marginal ao estado mais elevado de Mahabhava. E para facilitar o progresso prático e estável das divas de se tornarem qualificadas ao serviço de Krishna. Ele também criou os níveis inferiores da existência material, iniciando da mais baixa matéria inerte até a rancara, as quais são a causa de ilimitados obstáculos para alcançar Paramananda. Por terem caído de sua posição constitucional, as divas que estão enredadas por Maya são indiferentes a Krishna e estão absortas na gratificação pessoal dos sentidos. No entanto, o Shikrishna é o reservatório da misericórdia. Quanto mais caída for a diva, mais Krishna mostra a oportunidade para alcançar a mais elevada perfeição espiritual. Ele propicia isto ao aparecer diante dela junto com seu dama espiritual e seus associados eternos. Aquelas divas que aproveitam essa oportunidade misericordiosa e sinceramente esforçam-se para alcançar a mais elevada posição, gradualmente elevam-se ao mundo espiritual e obtêm um estado similar ao dos associados eternos de Shikrishna. Brajanassa perguntou por que deveriam as divas sofrer por causa dos passatempos de Bhagavan? Babaji respondeu as divas possuem certa independência isto é realmente um sinal especial de misericórdia de Bhagavan por elas. Os objetos inertes são muito significantes e inúteis para eles não tem tal desejo independente. a diva alcança domínio sobre o mundo inerte somente por causa de seu desejo de independência. Miséria e felicidade são condições da mente. Portanto, o que podemos considerar como miséria é felicidade para aqueles que estão absorto nela. Desde que todas as variedades de gratificação material dos sentidos finalmente resultam somente em miséria, uma pessoa materialista somente alcança sofrimento, uma pessoa materialista somente alcança sofrimento. Quando este sofrimento torna-se excessivo, surge a busca pela felicidade. Deste desejo surge a discriminação e desta a tendência para indagar e despertar. Como resultado disso, obtém-se satsanga, associação de pessoas santas. e a partir de então, shrada se desenvolve. Quando a shrada surge, a diva ascende para um estágio mais elevado, ou seja, o caminho de bhakti. O ouro é purificado ao ser aquecido e martelado. Estando indiferente a diva tornou-se impura ao dedicar-se à gratificação dos sentidos mundanos. Por essa razão, ela deve ser purificada ao ser golpeada com os martelos da miséria na bigorna deste mundo material. Por esse processo, a miséria das divas aversas a Krishna finalmente culmina a infelicidade. Portanto, o sofrimento é somente um sinal de misericórdia de Bhagavan. E por causa disso, que as pessoas inteligentes veem o sofrimento das divas nos passatempos de Krishna como auspicioso. Auspicioso, embora os nécios possam ver como uma inauspiciosa fonte de miséria. Vradianata perguntou, o sofrimento das divas em seu estado condicionado é no final das contas auspicioso, mas no presente estado é muito doloroso. desde que Krishna é onipotente, ele não poderia pensar num caminho menos problemático? Babaji respondeu, as lilas de Krishna são extremamente maravilhosas e de muitas variedades, esta também é uma delas, posto que Bhagavan independente e todo poderoso, executa todos os tipos de passatempo, por que ele deveria ignorar unicamente este passatempo? Nenhum passatempo pode ser rejeitado se há completa variedade. Por outro lado, os participantes em outros tipos de passatempos também devem aceitar algum tipo de sofrimento. Shikrishna é o desfrutador Purusha, eu agente ativo Karta. Todos os ingredientes e parafernalia são controlados por seu desejo e subordinados às suas atividades. É natural experimentar algum sofrimento quando alguém é controlado pelo desejo do agente. Entretanto, se esse sofrimento traz prazer no final, não é um verdadeiro sofrimento. Como você pode chamar isso de sofrimento? Assim ou assim chamado sofrimento que alguém suporta a fim de ao tempo de Krishna realmente é a origem de deleite. Os desejos independentes da Diva causaram-lhe o abandono do prazer de servir a Krishna e ao invés disso aceitaram o sofrimento em maia. Isto é culpa da Diva não de Krishna. Brajanata perguntou que que mal deveria existir se a Diva não tivesse desejos independentes Krishna é onisciente e ele deu essa independência para as divas embora ele mais do que elas possam sofrer por causa disso então não é ele responsável pelo sofrimento da Diva Babaji respondeu independência é uma joia preciosa sem o qual os objetos inertes são insignificantes e inúteis se a Diva não estivesse recebido independência ela também não seria tão insignificante e inútil como os objetos materiais a Diva é uma entidade espiritual atômica assim ela teria certamente que ter todas as qualidades dos objetos espirituais a única diferença é que Bhagavan que é o objeto espiritual completo possui todas essas qualidades em sua totalidade enquanto que a Diva tem somente em um grau muito diminuto a independência é uma qualidade distintiva de um objeto espiritual e a qualidade inerente de um objeto não pode estar separado dele mesmo consequentemente a Diva também tem essa qualidade de independência mas somente num grau diminuto porque ela é atômica e é somente por causa dessa independência que a Diva é o supremo objeto do mundo material que a Diva é o supremo objeto do mundo material e a senhora da criação A Diva independente é uma amada serva de Krishna e desse modo Krishna é amável e compassível com ela vendo o infortúnio da Diva como ela abusa de sua independência e fica apegada a maia ele vai atrás dela e chorando muito aparece no mundo material para libertá-la Shikrishna o oceano de compaixão com seu coração derretido pela misericórdia para com a Diva manifesta sua tinta lila no mundo material pensando que seu aparecimento irá capacitar a Diva para ver seus nectares passatempos pensando que seu aparecimento irá capacitar a Diva para ver seus nectares passatempos no entretanto a Diva não pode entender a verdade sobre os passatempos de Krishna mesmo após ser iluminada por tanta misericórdia dessa maneira Krishna descende em Sri Navadvip na forma do Guru e ele pessoalmente descreve o supremo passatempo de cantar o santo nome forma qualidades e passatempos e pessoalmente instrui e inspira as Divas a seguir a seguirem esse caminho ao praticá-las ele próprio Baba como você pode acusar Krishna de ter alguma culpa se ele é tão misericordioso sua misericórdia é ilimitada mas nosso infortúnio é lamentável bradyanata perguntou então maya shakti é a causa de nosso infortúnio deveriam as Divas ter que sofrer dessa maneira se a onipotência e onisciência de Krishna tivessem mantido maya longe delas babaji respondeu maya é a transformação refletida da potência interna de Krishna svarupa shakti e ela é como um forno ardente onde as Divas que não são qualificadas para o seva de Krishna são punidas até se tornarem prontas para o mundo espiritual maya é uma criada de Krishna a fim de purificar as Divas que se rebelaram contra Krishna ela expune dá terapia apropriada e as purifica as Divas infinitesimais esqueceu que ela é uma serva eterna de Krishna e por essa ofensa maya na forma de uma bruxa pitati as pune o mundo material é como uma prisão e maya é o carcereiro que prende as Divas rebeldes e as punis assim como um rei constrói uma prisão para o benefício de seus súditos da mesma maneira Bhagavan mostra sua intensa misericórdia pelas Divas ao fazer deste mundo material uma prisão e designar maya como sua guardiã se Vradjanata perguntou se este mundo material é uma prisão isso também requer algumas algemas apropriadas quais são elas maya encarcera as Divas ofensivas com três tipos de algemas as algemas do modo da bondade satwaguna no modo da paixão urajoguna e as do modo da ignorância satwaguna essas algemas prendem a diva segundo sua inclinação nas qualidades tamásica das ásicas ou sátricas elas podem ser feitas de ferite metais tais como ouro prato ferro mas isso não faz diferença para a dor de estar preso por ela Vradjanata perguntou como podem as algemas de maya atarem as divas atômicas conscientes babaji respondeu os objetos desse mundo material não podem tocar os objetos espirituais todavia logo que a diva desenvolve a concepção de que ela é desfrutadora de maya sua forma espiritual atômica é coberta pelo corpo sutil feito de falso ego e isto é porque as algemas de maya atam suas pernas as divas que tem um ego satvika reside nos planetas mais elevados e são chamadas de vatas suas pernas são aprisionadas por correntes sátricas feitas de ouro as jazácicas divas tem uma mistura de pretensão dos devatas e dos seres humanos elas são confinadas em algemas jazácicas feitas de prata e as divas tamásicas que são loucas por saborearem jadhananda bem a vulturança derivada da matéria grosseira são atadas por alguma algemas tamásicas de ferro uma vez que as divas sejam aprisionadas nessas algemas elas não podem deixar essa prisão embora sofram vários tipos de misérias elas elas permanecem em cativeiro vajananda perguntou que tipo de carmas atividades as divas executam enquanto confinadas na prisão de maia babaji respondeu inicialmente a diva realiza karma para proporcionar o prazer sensual que deseja segundo suas propensões materiais então ela realiza karma atividade para tentar libertar-se das misérias que resultam de estar aprisionadas pelas algemas de maia vajanassa disse por favor explique-me o primeiro tipo de karma detalhadamente babaji disse respondeu a cobertura do corpo grosseiro material tem seis estágios ou seja nascimento crescimento existência reprodução declínio e morte essas transformações são os atributos inerentes ao corpo grosseiro a fome e a sede são as deficiências a diva piedosa que está situado no corpo material é controlado pelo comer dormir e atividades sensuais enquanto os desejos dos sentidos materiais segundo os desejos dos sentidos materiais a fim de desfrutar de contornos confortos materiais ela se ocupa em uma variedade de atividades karma que nascem de seus desejos materiais durante o curso do tempo de sua vida ela realiza dez tipos de cerimônias purificatórias punha samskaras e outros dezoito ritos sacrificiais prescritos nos vedas sua intenção é de acumular créditos piadosos através destes karmas assim ela pode desfrutar de prazeres materiais a não ser em uma família bramínica ou outra família de alta classe nesse mundo e depois disso obter o prazer celestial nos planetas elevados desse modo ela se ocupa no caminho de karma em contraste as divas condicionadas em pias se refugiam em adharma e desfrutam da gratificação dos sentidos de uma forma mundana ao realizar vários tipos de atividades pecaminosas as divas na primeira categoria alcançam os mais elevados planetas e desfrutam dos prazeres celestiais como resultado de suas atividades piedosas quando este período de desfrute acaba o que realmente acontece elas nascem neste mundo material novamente como seres humanos ou em outra forma de vida as divas na segunda categoria vão para o inferno por causa de suas atividades pecaminosas e após sofrerem variedade de misérias lá nascem novamente na terra desse modo a diva atada por um por maia é enredada no ciclo de karma vagueia daqui para ali buscando progratificação dos sentidos e às vezes ela também desfruta de algum prazer temporário como resultado de suas atividades piedosas punem a karma e sofre misérias por causa de seus pecados vradianata disse por favor descreva o segundo tipo de karma as divas situadas no corpo grosseiro suportam imenso sofrimento devido a deficiência desses corpos e realiza vários tipos de karmas na tentativa de minimizar essas misérias ela coleta vários alimentos e bebidas para mitigar sua fome e sede labuta arduamente para ganhar dinheiro para que possa comprar alimentos facilmente ela coleta roupas quentes para proteger se do frio casa-se para satisfazer seus desejos sensuais e trabalha duro para manter sua família filhos e para satisfazer suas necessidades ela toma remédio para curar doenças do corpo grosseiro luta com os outros e vai para a corte judicial para proteger seus recursos materiais se entrega a várias atividades pecaminosas tais como lutar invejar roubar e outras contravenções porque é controlado pelos seus inimigos pelos seis inimigos ou seja cama luxúria croda ira madra intoxicação morrão ilusão matsarya inveja e baia medo todas essas atividades são para aliviar seu sofrimento assim a vida inteira das divas desnorteadas e desperdiçadas em tentar satisfazer seu desejo e evitar o sofrimento bradjanata perguntou a propósito de maia não seria satisfeito o propósito de maia não seria satisfeito se ela tivesse apenas coberto a diva com um corpo sutil babaji disse o corpo grosseiro também é necessário porque o corpo sutil não pode realizar trabalho os desejos se desenvolvem no corpo sutil por causa das atividades que a diva realiza em seu corpo grosseiro e a diva recebe um outro corpo grosseiro que é adequado para satisfazer tais desejos bradjanata perguntou qual é a conexão entre karma e os seus frutos de acordo com a escola mimansa de pensamento isvara não pode conceder os frutos do karma porque ele é somente um objeto imaginário os seguidores desta escola dizem que a realização do karma produz um tatua chamado a purva e este a purva dá frutos de todos os karmas vamos agradecer o gráfico porque a folha aqui está junta é isto é isto é isto verdade então vou repetir qual é o bradjanata perguntou qual é a conexão entre karma e os seus frutos de acordo com a escola mimansa de pensamento isvara não pode conceder os frutos do karma porque ele é somente um objeto imaginário os seguidores desta escola dizem que a realização de karma produz um tatua chamado apurva e este apurva dá os frutos de todos os karmas isso é verdade? Babaji respondeu os seguidores da escola mimansa não conhecem o verdadeiro significado dos vedas eles tem um entendimento muito básico de que os vedas geralmente prescrevem vários tipos de sacrifícios e eles forgem uma filosofia baseada nisso mas essa doutrina não é encontrada em nenhum lugar dos vedas ao contrário os vedas declaram muito claramente que isvara concede todos os frutos do karma por exemplo Svetashvatara Upanishad 4-6 Omundaka Upanishad 3-1-1 e Urig Veda declaram Vasa Suparna Sayujya Sakaya Samana Vivriksham Parisha Svajitayu Aniyaha Pipalam Swadhi Ati As Anas Nanam Aniyo Bicca Bicca Chirudakshay Vishnu e a Diva residem nesse corpo temporário como dois pássaros amigos em uma árvore Pipala Destes dois pássaros um a Diva saboreia os frutos da árvore de acordo com seu karma enquanto o outro Paramatma não saboreia os frutos mas simplesmente observa como uma testemunha o significado deste desloca é que Samsara mundo material ou mundo ou corpo material é como uma árvore Pipala no qual dois pássaros estão pousados um deles é a Diva condicionada e o outro é seu amigo Isvara Paramatma o primeiro pássaro Isvara Paramatma o primeiro pássaro saboreia os frutos da árvore enquanto que o outro pássaro simplesmente observa isso significa que a Diva que está atada por Maya realiza a karma e desfruta os frutos de Isvara os frutos que Isvara o senhor de Maya concede de acordo com o seu karma com o karma da Diva esse passatempo de Sri Bhagavan continua até a Diva voltar-se para ele agora onde está aqui o apurva dos seguidores da filosofia anima e massa pense sobre isso você mesmo a doutrina ateísta jamais pode ser completa e perfeita em todos os seus aspectos Bradianata perguntou por que que você disse que karma não tem começo Babaji respondeu a raiz de todos os karmas eu desejo de praticar karma e a causa original desse desejo é a vidya ignorância a vidya é o esquecimento da verdade eu sou um servo eterno de Krishna e isso não tem uma origem no tempo mundano ao contrário isso se origina na junção tatasta dos mundos materiais e espiritual por isso é que karma não tem origem no tempo mundano e por essa razão ele é chamado de sem começo Bradianata perguntou qual a diferença entre maya e a vidya Babaji disse maya é uma shakti de Krishna se Krishna criou o universo material através dela e instigou-a a purificar as divas que são aversas a ele maya tem dois aspectos a vidya e pradhana a vidya está relacionada a vidya está relacionada às divas enquanto que pradhana está relacionada à matéria inerte o aglomerado inerte e o mundo mundano tem origem em pradhana enquanto que o desejo da diva de realizar atividades materiais tem origem em a vidya há também duas outras divisões de maya ou seja vidya conhecimento e a vidya esquecimento ambos estão relacionados à diva a vidya ata a diva enquanto que vidya a libera a faculdade de avidya mantém-se mantém-na agitando enquanto que a parada de diva permanecer esquecida de Krishna permanecer no esquecida de Krishna está errado aqui parada diva permanecer esquecida de Krishna mas quando ela se torna favorável a Krishna é substituída pela faculdade de vidya brahma gnana e isso e assim por diante são somente atividades particulares da tendência do conhecimento vidya vritte quando a discriminação é desenvolvida a diva tenta ocupar-se em atividades auspiciosas e quando a discriminação amandurece o conhecimento espiritual se manifesta a vidya cobre a diva vidya remove essa cobertura vradianate perguntou qual é a função do pradhana babadhi respondeu quando o isvra age representado pelo tempo kala estimula mayaprakriti ela primeiro cria o agregado não manifesto dos elementos materiais mahatatva a matéria dravi é criada a matéria é criada pela estimulação da faculdade de maya chamado pradhana o falso ego a hankara nasce de uma transformação do mahatatva e o éter a caixa e o éter é criado de uma transformação tamásica do falso ego o ar é criado de uma transformação do éter e o fogo é criado de uma transformação do ar a água então é criada pela transformação do fogo e a terra é criada pela transformação da água assim é como os elementos materiais são criados eles são chamados de cinco os cinco elementos grosseiros panchamahabutas agora ouça como os cinco objetos dos sentidos panchatamatra são criados kala tempo estimula a faculdade de prakriti chamada avidya e cria as tendências dentro do maratattva para karma e jnana quando a tendência de karma do maratattva é transformada ela cria o conhecimento jnana atividades cria de sattva e rajagunas respectivamente o maratattva também é transformado ao se tornar arrancara a inteligência buddhi é então criada de uma transformação do arrancara o som sabdha o qual é a propriedade do éter e a caixa é criado da transformação de buddhi a propriedade de tato espaça é criada da transformação do som e ela inclui ambos tato qualidade do ar e som qualidade do éter de buddhi o prana o prana o prana o prana energia e bala força são criados dessa qualidade do tato Da transformação do tato, o hankara é formado. O som, sápda, que é a propriedade do éter, a caixa, é criado da transformação de budi. A propriedade do toque, espaço, é criada da transformação do som. E ela inclui ambos, o toque, a qualidade do ar, e o som, a qualidade do espaço, prana. Prana, ar vital, hojas, energias e bala, força, são criadas dessa qualidade do toque. De uma transformação do toque, a propriedade da forma e cor em objetos iluminados são gerados. O fogo tem três qualidades a saber, forma, tato e som. Quando essas qualidades são transformadas pelo tempo, eles desdobram-se nas quatro qualidades da água. Sabor, raça, forma, tato e som. Quando essas são transformadas ainda mais, o resultado são os cinco qualidades da terra. Aroma, gagda, sabor, forma, tato e som. Gangda. Todas as atividades de transformação acontecem sob a direção apropriada do purusha, em sua forma de consciência. Chaitanya. Há três tipos de arrancara. Vai-raki, vai-krika, sátvika, taíjas, rajássika e tamas. Os elementos materiais nascem de sátvika arrancara. E os dez sentidos nascem de rajássika arrancara. E os outros dois sentidos, há dois sentidos, há dois tipos de sentidos. Há aquele para adquirir conhecimento, gyanandriya, e os sentidos funcionais, karmaandriya. Os olhos, os ouvidos, nariz, língua e pele são cinco sentidos para adquirir conhecimento. Fala, mãos, pés, anos e genitais são cinco sentidos funcionais. Ainda que os cinco elementos grosseiros, panchamahabhuta, combine com os cinco elementos sutis, chukchamabhuta, não há atividades a menos que a consciência atômica da diva entre neles. Tão logo, o ano titiva, que é uma partícula localizada dentro do raio do olhar de Bhagavan, entre no corpo feito de mahabhuta e chukchamabhuta, todas as atividades são postas em movimento. Os sátvikas e irajássicas, gunas, estão após, aptos e ajustados à função, quando conti combinam com os objetos tamásica, que são a transformação de pradhana. Deve-se deliberar as funções de avídia e pradhana dessa maneira. Existem 24 elementos em maia. Os cinco elementos grosseiros, mahabhuta, ou seja, água, terra, água, fogo, ar e éter. Os cinco elementos dos sentidos, ou seja, olfato, paladar, forma, tato e som. Os cinco sentidos para adquirir conhecimento. Os cinco sentidos funcionais, mente, inteligência, tita e arrancara. Estes são os 24 elementos da natureza material. A consciência atômica da diva, que entra no corpo feito de 24 elementos, é o 25º elemento. E paramatma, a isvara, é o 26º. Bradianata perguntou. Por favor, diga-me, quanto do corpo humano, cujo tamanho é de 3 cúbicos e meio, 7 palmos, está coberto pelo corpo sutil? E quanto é coberto pelo corpo grosseiro? Em que parte do corpo a diva consciente reside? Os cinco elementos grosseiros e cinco objetos do sentido, panchamatanmatra, e os dez sentidos juntos, formam o corpo grosseiro. Os quatro elementos, mente, inteligência, tita e arrancara, formam o corpo sutil, ou linga, sarirá. A diva consciente se relaciona erroneamente com o corpo e com os objetos relacionados com o corpo, eu e meu. E devido a essa falsa identificação, ela esquece sua verdadeira natureza. A diva é extremamente sutil. Está além do hétero humano. Tempo e qualidades. Apesar de ser muito sutil, ela permeia o corpo inteiro, de modo como o efeito aprazível de uma minuta gota de Harichandana espalha-se sobre todo o corpo quando ela é aplicada em uma parte. Assim, a diva atômica também é a conhecedora, Kshetagya, do corpo inteiro, e experimentadora de suas dores e prazeres. Brajanath, se a diva realiza karma e experimenta dores e prazeres, onde está a questão do ativo envolvimento de Isvara? A diva é uma... Babaji respondeu. A diva é a causa instrumental. E quando ela realiza karma, Isvara age como uma causa eficiente e ordena os frutos do karma que a diva é elegível para desfrutar. Isvara também ordena o karma futuro para o qual a diva se torna elegível. Em resumo, Isvara concede os frutos enquanto que a diva o desfruta. Brajanath, quantos tipos de Bhada-gya divas existem? Babaji respondeu. Há cinco tipos. A saber, aqueles cuja consciência está completamente encoberta, a chadi-chitana, aquele cuja consciência está encolhida ou retraída, sankutita-chitana, aquele cuja consciência está levemente germinada, makulika-chitana, aqueles cuja consciência está desenvolvido, vikacita-chitana, e aqueles com a consciência plenamente desenvolvida, porna-vikacita-chitana. Brajanath perguntou. Quais divas têm a consciência completamente encoberta? As divas com os corpos de árvores, trepadeiras, gramas, pedras e assim por diante, que esqueceram do serviço a Krishna, estão mais absurdas nas qualidades materiais de maia, que não têm sequer um sinal de sua natureza semisciente. Há somente uma ligeira indicação de sua consciência através das três transformações. Este é o estágio mais baixo daquela divas, e este modo é corroborado pelas histórias épicas do Ahalya, Jamalujana e Saptatala. Alcança-se somente esses estágios por causa de algumas graves ofensas, e pode-se somente ser liberado pela misericórdia de Krishna. Brajanath perguntou. Quais divas têm a consciência contraída? Quais divas têm consciência contraída? Babaji. Animais, pássaros, cobras, peixes aquáticos, multi-mosquitos, várias criaturas similares, têm consciência encolhida ou contraída. A consciência dessas divas estão aparentemente até um certo nível, de um modo diferente das divas no grupo anterior, cujas consciências são completamente encobertas. Por exemplo, aquelas divas que realizam as atividades tais como comer, dormir, movimentar-se livremente e brigar com os outros por coisas que consideram sua propriedade, elas também demonstram medo e elas ficam iradas quando vêem injustiça. Porém, elas não têm conhecimento do mundo material. Até mesmo os macacos têm algum conhecimento científico em suas mentes trans travessas, pois eles têm uma ideia de que irá acontecer ou não no futuro. E eles têm também a qualidade de serem gratos. Alguns animais têm bom conhecimento sobre os diferentes objetos, mas, apesar do bom conhecimento sobre os diferentes objetos, mas, apesar de todos esses atributos, eles não podem e não têm uma propensão para indagar sobre o Bhagavan. Tais, pois a consciência dele é contraída. É dito no Sastra que Maharaj Bharata ainda tinha conhecimento dos nomes de Bhagavan, mesmo enquanto estava num corpo de veado. Mas isso é incomum. E isso somente acontece em casos especiais. Bharata, o rei de Nigra, havia nascido como animal por causa de suas ofensas. E eles foram liberados liberados quando suas ofensas foram anuladas pela misericórdia de Bhagavan. Brajanath perguntou quais são as divas que têm conhecimento ligeiramente desperto? Mucolila Chetana. As divas condicionadas em corpos humanos estão nessas três categorias. Aquelas com a consciência ligeiramente desperta, Mucolita Chetana. Aqueles com consciência desenvolvida, Vicarcita Chetana. E aquelas com consciência plenamente desenvolvidas, Purna Vicarcita Chetana. Geralmente, a raça humana pode ser dividida em cinco grupos. Ateístas e morais. Ateístas e morais. Teístas e morais, que têm moralidade e fé em Isvara. Aqueles que ocupam estão ocupados em Sadhana Bhakti e aqueles que estão ocupados em Bhava Bhakti. Aqueles que são teístas conscientes ou inconscientes são ou imorais ou teístas morais. quando a pessoa 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 desenvolve um pouco de fé em Isvara ela é chamada de teísta moral. Aqueles que desenvolvem interesse em Sadhana Bhakti de acordo com os seus princípios com os princípios do Shastra são chamados de Sadhanas Bhaktas. E aqueles que desenvolvem algum amor por Deus algum amor puro por Isvara são chamados Bhagavata Bhaktas. Tanto os teístas morais quanto os ateístas imorais têm ligeiramente a consciência desperta. Teístas morais e Sadhana Bhaktas têm consciência desenvolvidas e os Bhava Bhaktas têm a consciência completamente desenvolvida. Bradianato perguntou Por quanto tempo o Bhava Bhaktas permanece condicionado por Maya Babaji disse Oh meu querido responderia essa pergunta quando explicaram o sétimo esloka do Dasamula Agora está muito tarde e é melhor que volte para sua casa. Vrajanato voltou para sua casa contemplando todos os tátuas que o viu. Assim termina o décimo sexto capítulo do Jaiva Dharma titulado para meia As Divas Dominantes por Maya Dominadas por Maya e aí as Divas